Hoje tem esse encontro muito importante, um assunto que realmente, especialmente pela região, não ter essa estrutura. É muito importante debater isso aqui na região leste de Minas Gerais. É importante mesmo, até porque é um assunto que implica em saúde pública, em questões ambientais. E você vê uma região bonita, que eu não tinha a minha ignorância de saber que aqui também é uma região turística importante, por causa da Serra do Caparaó, do Pico da Bandeira. Então não tem cabimento, você não tem um aterro na região. E tem lixão, como eu vi hoje aqui, um lixão horrível, realmente que é um negócio degradante. Então essa discussão e o interesse da população, dos prefeitos, representantes do público, que são os vereadores e os prefeitos, discutir uma sexta-feira, três horas ou mais de discussão aqui, demonstra o interesse também da população. E deixa a gente muito contente, sabendo que estamos no caminho certo para resolver o problema do resíduo sólido na região. A gente pensa nessas soluções também, muitas foram as propostas. Demais, propostas interessantes. A questão do ICMS ecológico eu achei muito interessante. A questão da reciclagem, da separação, das estações de transbordo, do aproveitamento do resíduo sólido para a energia, para a compostagem, para a CDR. Óleo combustível, tem vários lugares, dependendo do tamanho do resíduo sólido, do volume do resíduo sólido, você também faz óleo combustível. Então isso é muito desafiante, é muito interessante e a gente fica muito contente com esse tipo de discussão. Muito obrigado. O senhor falou da necessidade, da importância do Ministério Público também estar envolvido, porque é uma questão que os municípios têm que resolver, né? Exatamente, em todos os lugares a gente envolve essa discussão com o Ministério Público e os tribunais de contas, que realmente tem que estar atento e tem que entender a agonia que os prefeitos passam e os vereadores, né? Para discutir isso, ele tem que entender isso para não sair mutando aí a torta e a direita, sem entender lá, como eu costumo dizer, sem conversar com o outro lado do balcão. Então é importante a discussão com o Ministério Público, porque ele tem sido muito cooperativo, tem ajudado bastante, tem ido atrás, tem discutido e isso é fundamental para a gente ter uma solução correta. Na sua primeira fala, você citou a gestão dos municípios também. Qual que é a importância dos municípios nessa cultura e nesse trato? Olha, os tempos mudaram, né? Aquele gestor tradicional de passar a mão na cabeça, de agradar todo mundo, isso passou. O gestor moderno tem que enfrentar o desafio, ele tem que quebrar paradigmas e ele tem que discutir. Não adianta mais eu dar, se fosse ótimo, eu podia dar de graça para todo mundo, ninguém paga água, luz, o cara da casa não paga aluguel, mas infelizmente não é assim, o mundo real é outro. Então o gestor moderno é aquele que enfrenta esses problemas, constrói solução em parceria, em parceria com a população, em parceria com a iniciativa privada, isso é que vai solucionar. Passar a mão na cabeça não soluciona, nem na casa da gente.